Em família sempre fizemos muitas atividades no mar, nos rios, muita atividade ao ar livre, isso certamente teve alguma influência. E depois tive uma ótima professora de Biologia no secundário, que era uma pessoa muito interessante, que ia muito para além do currículo que nós estávamos a estudar. E acabei por me interessar particularmente pelos rios. Usamos as comunidades aquáticas, os invertebrados, mas podem ser também os peixes, plantas, algas, etc. E também as características dos rios, em termos da qualidade fisico-química da água, da morfologia das margens, etc., para chegar a uma avaliação da sua qualidade ecológica. Ou seja, não é a qualidade da água só, mas é a qualidade do ecossistema e a sua capacidade para albergar um conjunto de espécies que lá devem estar. Temos uma rede internacional que se dedica bastante a esta área. Ou seja, como é que deve ser feita a avaliação, de forma a que nós percebamos realmente qual é o estado de degradação dos rios e das suas comunidades. O que é que podemos fazer para melhorar esta qualidade ecológica quando o diagnóstico é de que ela não é satisfatória. O que é que precisamos de implementar em termos de leis, até de formas de conservação e também de formas do que nós chamamos que é o restauro ecológico ou a reabilitação. Em Portugal nós temos casos de rios grandes, os maiores rios, e que são também rios internacionais, que estão a ficar cada vez mais alterados, como por exemplo, por causa da implementação de barragens, e que tornam os rios em lagos. Portanto, muda o ecossistema completamente, há uma grande diminuição da qualidade da água e depois há outros problemas como não permitirem, por exemplo, a migração de organismos como os peixes, que são os mais conhecidos, mas há outros ao longo do contínuo do rio, o transporte de sedimentos, que são essenciais para manter, por exemplo, as comunidades de invertebrados, ou de plantas, ou de algas. Há outros problemas como a invasão por espécies exóticas, que nós não tínhamos cá e que têm aparecido, podem ser peixes, mas também podem ser invertebrados, podem ser plantas. Depois temos a poluição da água por indústrias, por agricultura, por esgotos urbanos, que infelizmente ainda se verifica bastante. E depois temos alterações hidromorfológicas, que nós chamamos de hidromorfológicas muito fortes, que é, por exemplo, artificializar as paredes de um rio, não é? Não devia ter paredes, não deviam ser margens naturais de terra com vegetação natural. Muitas vezes o que acontece é que a vegetação é removida ou tem muitas espécies invasoras que depois aparecem para ocupar aquelas que foram cortadas. Isso provoca uma grande alteração também nos ecossistemas. É realmente preciso trabalhar muito ao nível da informação, sensibilização, mas no sentido de informar. O projeto Cresce Rio é um projeto que nós começámos no grupo já em 2018 e em que trabalhamos realmente na sensibilização. Nós demos da comunidade escolar, porque é a comunidade de uma forma alargada, ou seja, trabalhamos mais diretamente com as crianças, mas também com os pais, com os educadores, com os funcionários e pretendemos que a mensagem chegue também aos avós, aos amigos e, enfim, a toda a população da cidade. E depois que chega aos decisores políticos, tem sido implementado em Coimbra, na cidade de Coimbra, e o tema por trás dele é realmente a importância das ribeiras urbanas. É um projeto em que nós trabalhamos com um grupo restrito de alunos, ou seja, uma turma de cada vez. Pegamos numa turma desde o primeiro ano da escola primária até ao quarto e vamos com essa turma, ao longo destes quatro anos, fazer visitas de estudo a várias ribeiras urbanas. Portanto, fazemos saídas de campo em que mostramos indicadores biológicos, invertebrados e outros. Fazemos uma avaliação da qualidade ecológica com eles, fazemos aulas de laboratório em que eles estão a tentar identificar e ajudamos-los a identificar os vários organismos que a mostraram e o projeto culmina sempre com uma peça de teatro, que eles fazem com uma companhia de teatro, a marionete, e depois passam para o palco e vão representar a sua história no palco. E para as crianças é uma experiência também muito especial a todos os níveis, porque passam por atividades científicas, mas também pelas artísticas, que são aqui muito bem combinadas. E para nós também dá-nos muito prazer ver a evolução nas crianças. E para nós também dá-nos muito prazer ver a evolução nas crianças. E para nós também dá-nos muito prazer ver a evolução nas crianças. Que sejam notificadas. Legenda por Sônia Ruberti